A nossa expectativa é das melhores, né? A gente, nesse momento, encontra-se aqui num ambiente altamente familiar, de confraternização com os amigos, com a família, como forma mesmo de agradecimento por essa campanha linda, né? Afinal de contas, foram quase 4 mil quilômetros rodados, né? De norte a sul desse estado. E o acolhimento, o abraço com que todos os membros da chapa foram recebidos, tanto no interior como aqui na capital, a gente não tem o que dizer, se não for apenas a gratidão, né? E aí a gente aproveita o ensejo também pra convidar, pra convidar aos amigos, profissionais da contabilidade, pra se fazerem presentes. Agora, segunda-feira, nós temos um culto, porque a fé que nos move é que nos sustenta. E ao final dessa caminhada, nada mais bacana do que a gente agradecer a Deus por todas as bênçãos, por todas as amizades construídas nesse momento. Obrigado.